Bom dia! Bom dia! Tá vendo? Tá todo mundo aí afinado, né? Que bom que vocês estão aqui! Eu vou pedir um favor também pra vocês Vocês caminharam pra olhar lá pro telão Vai mostrar uma historinha ali E prestem bastante atenção Olha só! Tá todo mundo olhando? Sim, né? Sim! Olha! Olha só! O que é aquilo no meio da rua? Uma grande água, não é? Pois é! É um grande problema pra ser resolvido E ali Isso é na Índia, tá pessoal? Nessa história você vê aí um monte de pessoas vendo essas Essa madeira Essa grande água E aí eles discutem Eles entendem Alguns olham E imaginam que problemão Não vai lá pra fazer nada Não dá pra resolver É muito grande Só que No meio de todo esse monte de pessoas Olha quem aparece Um pequeno garotinho assim como vocês Que eles se separam com o mesmo problema Olha só! Para um pouquinho Vocês sabem o que foi ele fazer? Ele foi tentar tirar aquela árvore enorme do lugar Fala sério Quem acha que ele vai conseguir levantar a mão? Alguns acham assim Alguns acham assim Ele é forte Ele é forte? Ele é fraquinho, não é? Ele é pequenininho Será que ele vai conseguir? Não sei, vamos ver Pode continuar Ele se esforça, mas não consegue, né? Porém Olha o que começa com você Outras pessoas resolvem fazer igual Quem estava educado Desce Quem estava discutindo Para de discutir E todos Vão agir no mesmo objetivo E olha o que acontece o problema foi mesou vindo, não é? o problema desse tamanhão acabou sendo resolvido agora vem aqui pra mim na Bíblia é uma história parecida com essa de um jovenzinho que era pequenino também, não era forte, não era gostoso só que quando houve entre o povo, saiu um grande problema grande mesmo, alguns de vocês já sabem até que eu não estou falando, como era o nome do grande problema? Golias quem era o garotinho pequenininho? Davi, e o que que Davi fez mesmo? rodou a sua funda, lançou uma pedra e derrubou o gigante, que foi? o que que tem a ver o Davi? o que que tem a ver esse garotinho? o que que tem a ver vocês? os dois eram pequenininhos e isso eles também eram pequenininhos os dois eram pequenininhos mas tem uma outra coisa que tem a ver eles tiveram uma coisa chamada atitude atitude quem sabe o que é atitude? atitude é quando você decide fazer alguma coisa sem ninguém tivesse alguém pediu para Davi ir lá lutar contra o gigante? não, foi ele que falou eu vou lutar contra esse incircunciso que está falando mal do meu Deus alguém pediu para o menininho descer e ir lá e empurrar a madeira? não ele foi porque achou que alguma coisa precisava ser feita sabia que vocês podem ter a diferença bem? sabe como? bem simples baixinho a mamãe precisa mandar você arrumar a cama? era bom que não, né? você pode ter atitude eu vou arrumar a cama sem a mamãe mandar a mamãe precisa não vai escovar os dentes? atitude não vai escovar os dentes sem a mamãe mandar na hora que terminou de comer pega um pratinho e leva na pia a mamãe precisa mandar? não atitude existem outras coisas que vocês talvez precisem ter atitude e aí como aquele garotinho vocês vão precisar de ajuda para isso tem o papai e a mamãe tem os irmãozinhos e tem também o nosso amigo Jesus agora vamos ficar livres para terminar eu quero só que vocês tentarem um versinho bem rápido rapidinho de pé de pé ao Deus quem é aventureiro sabe tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4.13 só mais uma vez tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4.13 tá bom? feche os olhos querido Deus obrigado Senhor porque o Senhor capacita cada um desses pequeninos a levar o teu evangelho e ajudar o papai e a mamãe que eles possam ficar agora bem quietinhos para te adorar através da reverência é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém pode voltar com o papai e com a mamãe ficar bem quietinho tá bom? tchau tchau